Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo beleza comigo, graças a Deus tá tudo bem. E hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla na expansão Dawn of Ragnarok pra conhecer um pouco mais da história, entender o que tá rolando aqui. Muito obrigado a vocês que têm acompanhado a série por aqui. É uma honra pra mim ter a presença de vocês em cada um desses vídeos. Geralmente a gente não é de fazer muito esse lance de série aqui no canal, mas vocês estão aí despontando um interesse no coraçãozinho do Liu que antes não tinha. Realmente é fazer série de tudo. Não sei se vai dar bom, espero que sim. E estamos fazendo. Obrigado, muito obrigado mesmo vocês que estão acompanhando. Peço pra vocês que já deixem aquele like matadeiro. Deem uma força, não precisa esperar o vídeo acabar. Ajuda a nós. Se ainda não for um inscrito do canal, seja muito bem-vindo. Conheça o nosso conteúdo e se inscreva também. E se você não viu os vídeos anteriores, vai ter na descrição, como também no comentário fixado, um link só da playlist de série pra você poder acompanhar certinho e tal. Sem precisar ficar procurando entre os vídeos e tal. Beleza? Então vamos lá. Vamos continuar exatamente do ponto onde nós paramos aqui. Vá atrás de Asa e Calder. Você lembra que a mulher saiu correndo atrás do Calder feito louca, né? Vamos lá. O cara tá fazendo um ritual muito maluco de doido. E a nossa ideia é entender pra que serve esse ritual ou até usar disso contra o Sutur, né? O antagonista aqui da expansão. Então vamos lá. Eu tô com uma armadura toda linda. Tô com uma montaria toda chique também. Se você não viu, tem vídeo no canal, tá? Eu não sei se eu vou lançar esse vídeo que eu estou gravando agora no momento antes de mostrar como você consegue pegar o Gurling Boost, que é o nosso bichinho aqui. Mas caso não, fica tranquilo que um dia após lançar esse vídeo, no máximo, o vídeo de como pegar essa montaria vai estar no ar, tá bom? Então vamos lá. Ali, ó. Tô com uma montaria. Com quanta força foi jogado na pedra. Deve ter morrido no impacto. Tá. Cara, eu vou... Tem um corpo ali, cara. Só que eu estou com três habilidades que eu gosto tanto, velho. Será que a gente consegue chegar ali sem... Mano, vamos ver. Nada, não deixa. Vou ter que pegar mesmo. Que droga. Não tem mais corpos nesta chacina. Tá. Ele foi o último que morrer. Ele se alcançou Calder. Tentaram atrasado enquanto ele continuava. Mas ela destruiu cada um como um tofão. A trilha de mortos mostra a direcidade do Calder. E o mais importante, do Salakar. Eles foram para o oeste. Tá, vamos lá. Vamos lá. Bullying Burst. Opa, opa. Ô, caramba, viu? Bagulho chato, mano. Tá, vamos lá. Tá, vamos lá. E aí, mano? Será que nada? Nada. Olha o focinho erguido. Da hora. Parece que aqueles dois trouxeram todo o fogo de Muspelheim para cá. E freio ainda pelando porque eu nunca quis mostrar aquela estrumeira queimada para ela. Ace e Calder lutaram aqui. Derramaram sangue. Dois pares de pegadas. Um é espaçado como em uma fuga. O outro mais próximo, irregular e cheio de sangue. Talvez a pessoa estivesse mancando. Ace e Calder lutaram aqui. Mas ele ganhou vantagem. Garota tola. Sua raiva deixa você vulnerável, Eissa. Ela está ferida. Mas não o bastante para ser detida. Parece que seguiu Calder colina acima. Está lá em cima, ó. Está lá em cima, ó. E se você faz um golpe por mim. E a pessoa fortalece por aqui em cima. E a pessoa fortalece por ali em cima. E se você faz um golpe por um golpe por um golpe na sua vida. E a pessoa fortalece por onde está a escolha. E a pessoa fortalece por um golpe por demônio. Estas ou outras parecidas prendiam alguém. Tinha uma carroça aqui. Marcas de arrasto levam ela. Mais mortos. O Ragnarok chegou cedo para esses musculhitas. A lança da Aysa, abandonada. Calder e os lacaios dele a venceram. Aysa perseguiu Calder até este acampamento, sangrando, cega de raiva e imprudente. Parece que pagou por isso também. Chegou, contudo, atacando a todos os idiotas, entre ela e Calder. Mas os idiotas revidaram em grupo. Ferida e desarmada, ela foi imobilizada e contida. Depois, Calder jogou-lhe em uma carroça como um saco de nabos. Parece que fugiram para lá. O que Calder vai fazer com a princesinha agora que é prisioneira dele? Certamente não. O rastro rumo ao norte. Tenho que achar Calder e o Salacar. Pelo bem de Baldur. Beleza. Vamos lá. É o sangue da Aysa. Boa prova que continua dando bastante trabalho. Tá bom. Tá, tamo no caminho. Cara, eu queria meu poderzinho de novo, velho. De congelar. É tão útil aquilo. Talvez Baldur não fosse gostar dos meus métodos. Ou das crueldades que tenho que fazer por ele. Ele e Aysa, eles são jovens. Tenho coração puro, mas não pensam muito. Um dia, vão crescer e ver a vida como ela é. Enquanto isso, precisam de mim para garantir que vivam o bastante e consigam sabedoria. E é por isso que não posso me dar ao luxo de ser íntegro. A presa está logo ali. Mas cadê o caçador? Fizeram uma curva em direção ao rio. Oxi. Ela pode falar comigo? Aysa? Aysa. Você outra vez, feroz? Não entendi o que eu vou falar aqui, mas beleza. Olha ele aí. É o Frieza, mano. O dublador do Frieza. Você já mostrou uma vez como gosta de se pavonear por aí, livre de medo. O Salacar não lhe deu um gostinho bom o bastante disso? Chega de tacarelice. Dê o que é meu. Ou será que devo pegar a força? Para conhecer o medo, temos que senti-lo. Quando eu acabar com você, pegarei a Uker obstinada da Aysa. Logo depois, o Salacar estará completo. Então, acredite. Você saberá o que é medo e dor. Assim como seu filho. Então, vem então, safado. Deu o seu melhor? Vamos lá, Rafa. Até seu filho resistiu mais. Vem cá, seu apelão. Receba. Quase ideia, mano. Toma dano aí, safado. Que desespero e fraqueza. Agora, só mais um golpe eu conseguia causar o dano elemental. Que desespero e fraqueza. Queria que todos os Aysis vissem você. Agora foi, irmão. Vem não. Já era. Por que Surt está coletando o Hulgars? O que ele vai fazer com o Salacar? Conte. Por que quer terminar meu serviço? Pergunte-se o quanto quer sofrer nos seus últimos momentos. Faça seu pior. Você está gastando saliva. Ele não vai contar. E nem vai precisar. Sei os segredos dele agora. Quer saber? Afaste-se. Afaste-se, ou vou destruir isso. Traidora! Traidora? É você que está matando seu próprio povo. Tudo o que faço é por Surtan. Tal devoção exige uma Hulgar forte. Tantos Muspelitas sacrificados. Você só precisava olhar para si. Já era, irmão. Ele tinha razão. Sobre você querer completar o Salacar? Surt não trocará meu filho por algo que não pode usar. Então você vai até o fim. Pra quê? Quantas vidas você faria? Por Baldur. Eu drenaria os nove reinos. Até Asgard. As palavras de um rei terrível. E um pai altruísta. É a única coisa que separa você do meu pai. Você quer reencontrar seu filho. Eu quero arruinar os planos do meu pai. Não importa o preço. Consegue fazer as duas coisas? Sim. Mas vou precisar da sua ajuda. O Salacar ainda precisa da Hulgar de um Yotum adequado. Calder nunca encontrou. Tenho que caçar. Como queira. Enquanto isso, vou atrás da minha madrasta, onde quer que esteja. Tentarei descobrir onde o Salacar entra nos planos do meu pai. Sob o disfarce de uma enteada arrependida, é claro. Tommy. Para eu encontrar você quando for a hora de confrontar meu pai. Você tem um laço com esse treco. Comecei tentando tirar proveito de você. Acabei lhe devendo uma. Se não fosse por você, eu nunca saberia do que meu pai é capaz. Ele usou nosso povo. Plantou a discórdia. Para benefício próprio. Não posso perdoá-lo. Então, serei sua aliada. Em Asgard, um aliado é um amigo. Não exagere, por favor. Da hora, velho. A filha do homem agora está com nós, mano. De certa forma, né? Como ela mesmo falou. Tá, beleza. Malvigir. E ó, um lance da hora. É que nós ganhamos uma arma, hein? Ó. Olha aí, galera. Eu vou usar esse negócio aqui, velho. Põe aqui do outro lado. Aí fica com as duas, ó. E com certeza dá pra gente melhorar ele. Pondo na qualidade mítica, né? Ó, sensacional, meu. Ó. 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 Ah, um negócio aqui. Eu acho que vai ser louco. Vambora. A gente tem um lugar pra ir agora. Só que... Eita, mano. É aqui mesmo. Beleza. Beleza. Eu ia upar essa arma, mano. Eu ia upar ela pra ver qual a aparência dela. Porque se a gente colocar pra... Na qualidade divino, né? Muda também a aparência. Isso é legal. Espera aí. Ali, ó. Vamos lá. Nos encontramos de novo. Ahn... Vamos... Mano, dá pra melhorar ainda? Tá, isso aqui eu não consigo. Ahn... Você eu consigo. Você eu consigo. Pô, vou melhorar isso aqui. Isso aqui parece ser bem legal. O tempo é legal. O que que é isso aqui? Disfarce. Beleza. Quero. Cara, eu queria melhorar isso aqui, ó. Só que eu não posso agora. O lance de congelar. Beleza. Cara, agora só falta... Opa. Aqui também. Show. Não, não, não. Você, mano. Vou melhorar você pra divino. Mano. Nossa. Olha a braveza do bagulho, mano. Nossa, ficou lindão, cara. Ô, louco. Pois então... Eu volto depois. Caraca, mano. Ficou lindão. Nossa, olha isso aqui, cara. Ficou bonito, né? Já era bonito. Ficou mais encarnado ainda. Vamos lá. Vamos lá. Se me ajudarem, vou fazer uma saga tão incrível que vai sobreviver ao Ragnarok. Mas primeiro, preciso de um nome e um lugar. Para quê? Para quem? O Jotun mais forte de toda Svartalheim. Conhecemos alguém. A mão direita de Sutton. Malvegir. está aqui por nossa causa. Ela é... digna. Ela deu uma surra em seu filho Vidar uma vez, não foi? Um dia, Vidar vai me dar orgulho. Mas por que Malvegir se importaria com vocês? Bramir e Lon não são nossos nomes de verdade. Nós somos Fialar e Galar. Os que mataram o pai de Sutton? Ouvi alguma coisa sobre ele tentar beber mais do que dois anões. E depois ele ficou tonto, tropeçou e quebrou o pescoço. Sutton não gostou. Disse que era nossa culpa. Mas por sorte, conseguimos um Hidromel. Um Hidromel especial. E, bem, Sutton gosta de um pouco de Hidromel. Nós fizemos uma troca pelas nossas vidas. Só que depois, algum ladrãozinho idiota foi lá e o roubou. Provavelmente o Loki. Sempre é o Loki. Quem quer que tenha sido, Sutton não capturou o culpado. Então decidiu nos pegar. Ele mandou Malvegir nos caçar. Estamos escondidos desde então. Não temos como saber se vão nos entregar. Mas ela ainda não nos encontrou. Ela vai. Malvegir é bem perigosa. Mesmo para você. Mas pode ajudar a igualar os lados. Nossa velha casa é ao norte. No lago. Lá. Numa mesa no andar de cima. Você vai achar uma taça de grande potência. Taça? Sabe? Ah, taça. Ah, é? A taça. Tem o poder de fazer coisas incríveis. Por exemplo... Então, eu trago a taça. E depois? Mostramos como usá-la contra Malvegir. Fechado. Tá. Ahn... Aqui, ó. É aqui? É aqui mesmo. Bora. Esses caras estão falando para a gente pegar uma taça. E vão nos ensinar como usar, né? Tá bom. Então, vamos. Vamos lá, garotão. Vamos lá. Mano, é mó da hora, velho, esse bicho. Caraca, velho. Ele tem um elmo, né? Bonito também, ó. Agora que eu percebi... Agora que eu percebi que o que tem aqui na frente dele é um elmo. Eu achei que fazia parte dele, mas não é um capacete, ó. Mano, que bagulho irado. Na moral. Abra as asas, Suni. É aqui, o lar de Bramir e Lom, ou do que quer que eles chamem isso. Tem que dar um jeito de entrar. Ahn... Deixa eu ver. Nada. Cadê? Tem... Aqui, ó. Essa taça maravilhosa deles deve estar naquela mesa por ali. Nada. Talvez alguém já tenha vindo aqui e roubado. Se é que realmente tinha uma taça para começo de conversa. Taça ao caramba, mano. Era armadilha, velho. Filhos da mãe. Os anões mentiram. Olha lá. É melhor deixar que seus inimigos vivam para que eles falem sobre sua grandeza. Todos sabem da minha grandeza. Talvez um ou outro ainda não tenha ouvido falar. Só me diga onde Malvegir está. É. Tá. O que eu ganho com isso? Oxi. Não sei, mas vou te dizer uma coisa. Quanto mais você me fizer esperar, pior vai ser. Malvegir está na represa ao oeste. E agora? Você vai me poupar? Até a próxima vez. Não vai ter próxima vez. Pode ter certeza disso. Vamos. Vacilão. Sai daqui. Você duvidou de mim, mano? Você duvidou de mim? Então toma. Ah, safado. Não vai ter próxima vez. Você está achando que Malvegir vai me matar, hein? Não conhece Odin, rapaz. Encontre e mate Malvegir. 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 Aqui, ó. Até ia deixar ele vivo. Mas foi forgado. Não vai ter próxima vez. Como assim, mano? Hehe. Como assim? É... Vamos lá. Eu estou achando que usar as duas está me deixando lento. Vamos só aqui, por enquanto. Vamos lá. Cara, está longe. Oh, não, 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 não. Meu Deus. É... Foi mal, amigão. Daqui a pouco você volta. Caraca, olha essa chuva. Caraca, mano. Olha esse lugar. Que isso, mano? Caraca, velho. Olha esse lugar. Que louco. Vários dracar, ó. Zoneado. Vários dracar afundado. Bom, falando em dracar afundado, vocês viram que encontraram, finalmente, depois de 100 anos, mano, o Endurance? Vocês viram, cara? Velho, que absurdo isso, cara. Que absurdo. Da hora demais, mano. Eles vão acabar içando isso aí. Por ter sido congelado na Antártida, né? Provavelmente deve estar intacto o negócio. Eu preciso ver uma matéria certinho sobre o assunto, mas parece que encontraram mesmo. Velho, que chuva é essa, cara? Nunca vi uma chuva dessa no... No Valhalla. Da hora. Vamos lá, amiguinho. Galera, vocês estão curtindo os vídeos que a gente tá fazendo, meu? Vocês estão acompanhando a série? Estão gostando? Uma paisagem selvagem. Me lembro uma vez em que fiz uma viagem com o Frig. As noites frias que passamos sobre as estrelas. Eita. Ela adorou a solidão tanto quanto eu. E amou ainda mais os problemas e perigos. Esse bicho é um apaixonado aí. E no meio a guerra contra os Vanir. Tornar Freya, minha noiva, ajudou a encerrar aquele conflito. Mas encerrou muitas outras coisas também. Pois é, pois é, pois é, pois é, pois é. Comentem aqui, tá? Se vocês estão curtindo a série, estão curtindo os conteúdos, né? Por favor, coloca aqui, hashtag, eu tô curtindo. É isso mesmo, eu tô, T.O. Eu tô curtindo. Que artimanha é essa? Esta é a represa, mas esta tempestade... Ela não é natural, não. Então, os traídos são traídos. Ah! Olha aí, os dois sem vergonha que mentiram pra mim, ó. Que traíram, ó lá, ó. Se ferraram também, bem feito, mano. Bocó. Esperavam que se te entregassem, eu teria misericórdia. Claramente um erro da parte deles. Aqui estou. Entregue. Se eu fosse você, a suprime, teria trazido um exército. Não. Souton terá sua vingança. Mas não aqui. Sei por que você veio. Tenho um assunto a tratar com você. Depois do que fez com meu filho, Vidar, eu devo... Vidar foi um oponente honrado. Não foi o que eu ouvi. Não acredite em tudo que ouvi. Caraca. Ah, não conseguia ficar de pé. Parecia uma minhoca se contorcendo no sol. Devia ter me visto. Meus acólitos tiveram que me carregar nas costas. Não. Seu garoto lutou bem. É por isso que poupou a vida dele? Sim. Mas você não está aqui para vingar a honra de Vidar. Você veio roubar minha ruga. E eu vou te impedir. Como você sabe disso? Ai, Zid. Yotun. Você e Loki são loucos. Hiroquim é apenas má. E Thor é tão estúpido que pode ser louco. Você espalha o caos por onde quer que vá. Mesmo assim, vocês todos são velhos conhecidos nossos. Surt não é. Ele raramente sai de Muspelheim. E quando sai, não mostra muitas carnes. Enquanto estive aqui, enviei meus espiões para descobrir os planos dele. Além de aniquilar os anões como fez com os elfos de Elfheim. O que sabe sobre os planos dele? Sei que ele encontrou uma poderosa relíquia élfica. E que o lacaio dele, Calder, ficou encarregado de encontrar Hulgars para mantê-la. Que Calder agora está preso dentro da relíquia. E que você quer que eu me junte a ele. Tenho que trocar o Salakar pelo meu filho. Você, a pessoa que quase matou o Surtum pelo hidromel dele. Vai dar uma relíquia lendária, pegar seu filho e ir embora? Só isso? E ele fez isso no jogo base, né? Quase matou o Surtum. Por causa de bebida. Deixe a loucura de lado, Javi. Junte-se a mim. Vamos frustrar os objetivos de Surt. Não posso correr este risco. A cada respiração, Baldur fica mais perto da morte. Já fui mãe uma vez. Mas temos que olhar para frente. Pelo bem de todos. Já conversamos demais. Porra! Sai, 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 sai! Sai daí, rapaziada! Não, não! Caramba, mano! Eita, mano! Pera aí, pera aí! Cara, você se transformou em duas mesmo? Que lambança! Que lambança! Que lambança! Pera aí, rapaziada! Atenção, Javi! Mantenham forte! A conquista é uma luz até a morte. Não há briga de... Pera aí! Oh, 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 oh! Vouou! Foi! Foi! Sai pra lá, pelona. Ah, não, mano. De novo. Nossa, mano. Dei mole, hein. Aí, foi. Oh, Pimir, pai de todos, meu corpo vai até ti, morto pela mesma pessoa que tirou tua vida. Quanto a minha Rugar, não chore por mim. Não mereço isso. Não, não merece. Cara, o bichão é muito frio. Muito frio. Mano, e esse artefato, velho? Caraca, mano. Malveker tinha razão. Tenho que descobrir mais sobre o Salakar. Talvez, Hiroki. Mas não tive notícias dela desde que cheguei a Svartalheim. E Ivaldi. Talvez ele esteja vivo. Em algum dos outros abrigos. Vou procurá-lo. Tá, vamos atrás de Ivaldi. Mas antes... Deixa eu gastar umas belezinhas aqui, porque a gente tem ponto, hein, meu. Aqui eu já pus tudo? Já. Acho que aqui embaixo falta. O que é isso? Você fica imune a todo tipo de dano boa. Acabou. Tá, runa que eu ganhei. Eu acho que não serve para o que eu preciso. Procure abrigo. Vamos aqui, ó. Já tá na cara aqui, ó. Bora. Bora. Não, é pra lá, meu. Não, é pra lá, meu. Vem cá, Amine, não. Tá vivo, né? Vambora. Muspelita. Odeio muspelita. Abrigo. Sua mais um pouco, cadáver. O que eles estão olhando? Deve estar apendo alguma coisa. Abrigo. Aqui? Não sei, mano, tô perdido. Tá. Tá. Por aqui, vai pra lá, ó. Aí. Se Balto estivesse aqui, ficaria encantado com essas questões. É inocente como uma criança, meu filho. Espero que ainda seja depois disso tudo. É, Odin. Precisa de ajuda, fio. Olha aí, ganhamos um troféu. Espeleologista Aizir. Eita. É as minas. Olha, mano. Trabalha por Reda. Tem uma longa lista de inimigos. E esse aqui chegou ao topo. Vê se aparece. E fala igual ao Reda. Se o rei Reda estiver se ver, não estaríamos presos aqui embaixo. Tô vendo a Aizir por aqui? Por aqui, se o polícia. Ai, quem está aí? Sou Javi, senhor de Asgard. Você está bem longe de casa. Ou os Aizir resolveram nos invadir também, ao gós de Ivaldi? Ivaldi me deve a liberdade dele. Onde ele está? Quero falar com ele. Fique à vontade. Sabe como chegar em Helheim? Ele morreu. Como? Como? Precisa de dois olhos pra ver os Muspelitas por todo lado? Isso foi desnecessário. Venha comigo. Sou o Gunborg. Líder deste abrigo. Do que restou dele, agora que Ivaldi se foi. Ele estava tentando falar com os outros abrigos. Teve uma emboscada. Soldados do Glod. E... Outra coisa. Uma coisa terrível. Uma criatura de fogo e fúria. Ela... Devorou Ivaldi inteiro. Criada nas masmorras do Surt, sem dúvida. Talvez Loki tenha ajudado antes que eu o prendesse. Você e seus prisioneiros. Enfim, Uldar sucumbiu logo após Ivaldi. As minas e os mineiros. Glod comanda os sobreviventes. Eu deveria conhecer esse nome. Glod é o bastardo do Surt. Metade Muspelita, metade Iotum. É terrível. Capaz de partir um anão ao meio. Caramba, aquele maluco que a gente viu, né? Nos B-Roll da Ubisoft. É... Seu povo se vingará. Não. É o fim do povo de Uldar. Mas... Glod não apenas massacrou seu povo. Ele precisa dos mineiros. Pra quê? Os invasores estão sedentos pelos segredos enterrados. Relíquias antigas. São muito importantes para os Muspelitas. E como você sabe disso? Basta, Rav. Já sofremos demais. Tenho que aguentar todas essas perguntas. Me ajude com o seu conhecimento e atacarei o Glod e todos os Muspelitas. Aí sim. Em Uldar tinha alguém coletando informações para nós. O mineiro Frithjov. Ele não manda notícias há dias. O que não é do feitio dele. Deve estar morto. Devo tomar tudo o que os Muspelitas procuram. Onde viram Frithjov pela última vez? Talvez eu o ache. Tem uma casa em Uldar. Os Muspelitas mataram os donos dela há muito tempo. Trocávamos mensagens com ele lá. Essa casa... Onde fica? É a casa mais alta do Distrito da Joalheira. Perto do portão ao sul da cidade. É... É só procurar ouro nas ruas. Você vai entender. Frithjov pode ser a chave para ter as relíquias que Sur te procura. Devo achá-lo. Faça como quiser, senhor de Asgard. Já tenho fardos demais para me preocupar com os seus. Realmente, a galera odeia o Rav, né, mano? Caraca, velho. Todo mundo é cabreiríssimo. O que é isso aqui, mano? De modo honesto, bom. Ah, alguém de fora. Diga-me, viajante. Viu pilhas de corpos de anões? Muspelitas pilhando a região? Ah, vilarejos destruídos? Bom, ouvi. Como eu imaginava, esta invasão não passa de uma ficção criada por nossos senhores abastados para aumentarem a própria fortuna. Bom, também posso brincar. Há muitas pedras preciosas desprotegidas enquanto nos escondemos debaixo da terra. Traga-as para mim e terá boas recompensas. Tá, a gente tem. E já vi incontáveis anões mortos. Ah, não. Você está com eles, né? Ouve-me de suas mentiras, língua de serpente. Não se pode negar a verdade. Tá bom. Vou ver o que consigo encontrar para você. Essas pedras tem no mapa, velho. Tá, encontre a casa usada para trocar mensagens. A casa mais alta do distrito da joalheria. Peraí, vamos lá. Vamos lá fora, então. Ah, já está marcado no mapa. Peraí, eu acho que já está... Ixi. Eita, cara. Está mudando de arco. Os anões. Tenho carinho por eles. Lembro-me de quando se libertaram pela primeira vez da carne de Ymir. Mesmo enquanto eu arrancava o último suspiro da sua garganta, eu me apiedei deles, concedi-lhes a razão. Por isso, eles sempre estarão no meu coração e em dívida comigo. Odin falando com seu filho, Baldr. É, pois é, né? Os anões, segundo a mitologia, nasceram dali. É, mas vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Encontra... Encontra... Ah, mano. Está aqui já, ó. O que é isso aqui? Tá, isso aqui é os lances que eu peguei lá do Reda. Mas aqui... Encontra casa... Não, mano. É, é a missão mesmo, caramba. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá, beleza. Beleza. Tá ali, ó. Uma vez, Loki e eu trouxemos Baldr aqui. Em Yldar, quando ele era pequeno, os dois foram presos. Loki, merecidamente por mim. Baldr, por Surt. Os deuses são meio loucos, né, cara? Mano, é lá embaixo. Lembro que essa cidade já foi vibrante. Um lugar cheio de alegria. Ouro nas ruas. Devo estar perto da casa que procuro. O Gomborg me disse para vir para cá. Eu acho que vira a gente se transformar aqui primeiro. É, não era isso, né, mano? Ô, cara. Apertei o botão para assassinar, velho. A raiva quando acontece isso, irmão. Apertei o botão para assassinar. Apertei o botão para assassinar. Não, agora já foi, agora pode vir todo mundo. Uma vez que eu vou atirar o crânio, eu vou ao longo do curso. Filha da mãe. Pronto. Ai, que da hora. Cadê o safado? Tá ali, mano. O que você vê velho amigo? Já achei. Aqui, ó. O que aconteceu aqui? Alguém foi espancado, talvez torturado, e então arrastado pelo chão. Fritjof falou sobre celas em Uldar. Assim, os anões que desobedecerem podem estar vivos, como essa tira que ele mencionou. Tá. Joias para todas as ocasiões. Esta construção com certeza foi lugar de momentos importantes para as pessoas. E olha como está. Pega aqui. Ué, não? Aí, agora dá. O que é isso? Os filhos de Ivaldi tentaram avisar Fritjof do aumento de atividades muspelitas em Uldar. Será que ele recebeu esta mensagem? Certamente não. Este lugar era usado para trocar mensagens, mas Fritjof foi descuidado. Os muspelitas descobriram, emboscaram e levaram para as celas, então. Preciso dar um jeito de entrar na fundição. Eita, mano. Onde é isso? Fundição, fundição, fundição. As relíquias que Surte está procurando. Vou pegá-las para mim e trocá-las pela vida do pau. Boa. Matar Surte com elas. Os anões venham com o campo da fundição. Os vermes e os imundos não sabem a sorte que tem. Todo lugar de Uldar é frio. Menos a fundição. Boa. Aqui. Estou sentindo o calor da fundição. Entendo porque os muspelitas deixam os prisioneiros aqui. Queimou as esperanças deles. São homens coitados. Rapaziada, cheguei, hein? Tenho pena dos anões daqui. Se o futuro deles é este, então mal vem a hora do Kagnarok chegar. Já eu forjo o meu próprio destino. Não vou matar ninguém por enquanto. Deixa. É. 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 É verdade, não é? Caramba Mano Ahn? Opa Opa Cara, saí no mesmo lugar, velho Moça, eu queria te deixar em paz, mano Mas eu preciso saber Onde está o Fridioff? Tem alguém que conversa aqui? Acho que não Cara, está lá Ó, está aqui, mano Em algum lugar Não posso entrar Opa Opa, eu não vim pra cá Ahn Fridioff Some Se não f*** os guardas vão achar que eu te chamei Ei, vim goble, mama Fridioff 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 Não sei quem é Não, não me mate Caramba Aqui Fridioff É você Fridioff 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 Não, não pode ser o Fridioff Mas sabe quem é? Então, você a Tira 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 Fridioff Tira 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 Calma Calma Você me entende? Tira 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 Fica atrás de mim E fique quieta Tira 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 Ah Nada Consegue escalar? Não? Então vamos ter que achar outra saída Outra saída Tá, vem pra cá Ela vem? Vem Ixi Aqui Ixi, mano, ela pula Ixi, ela não pula Tá bom Então vem Cara, a gente voltou pro mesmo lugar, velho Não Vamos de novo Aí, ó, tava aqui, velho, na cara do gol Boa Tira Tira Nome de novo Contigo Diasmo Que zona? Nada Vamos depressa Pra que lado está Frithio? Tira, tira Frithiover Se me enganar Juro que não vou deixar barato Tá bom Estou surpreso Estou surpreso Que você consiga ver este Galeão poderoso Daí de cima Tira E aí De qualquer forma Será que não podemos simplesmente navegar até o Tiof? Não A veria Não A diria Tira Estou entendendo tudo Javi e Chira começam. Não diga nada que chame muito a atenção. Ela é uma moça bonita. Vamos achar esta relíquia. Redenine Arpets, Rediover! É, ele também. Continue. Eita! Caramba, seu papo! O idioma que você fala. Você não é daqui, não é mesmo? Bem, você com certeza escolheu um péssimo momento para visitar Svartalheim. Onde está me levando, Chira? Onde está me levando em Svartalheim? Nossa! Redenine Arpets, Redenine Arpets, Redenine Arpets, Redenine Arpets. Não foi isso. Tudo bem. Ah! Beleza, vamos embora. Os filhos de Ivaldi trabalhavam aqui. Mas não mais, eu acho. Que se fodam. O? 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 É, eles não eram de grande ajuda para você. Nem o Frithjof. Nem o Ivaldi, por sinal. Vamos. Me arrependo que Svartalheim tenha caído pelas mãos de Surt. Se tivesse sido mais vigilante, talvez Baldur não estivesse em apuros. Baldur? Onde está você? Onde está você? Onde está você? Meu filho. Tão bom e tão ingênuo. Vamos nos apressar. É, nada a ver com o Baldur do God of War, né? Para que lado? Merda. Path of Mother. Tira. Wind Trio. Está em vir em Gubod. É nisso que dá confiar em anões. Deve ter uma pista por aqui. Esta estrada principal dá no norte, longe de Uldar. Uma estrada assim, com certeza, dá em outra cidade. A estrada dá no oeste e tem o rastro recente de uma carroça. Está sendo usada. Caramba. Já era. Cabecinha também. Aê. Ok. Vambora. Você é impressionante, Tira. Outros anões só estariam interessados em salvar a própria pele. Mas você está aqui, nesta jornada, determinada a salvar Fritjof. Bem, acho que não tenho que fazer isso aqui, não é? Não, não é? Só queria te entender como você parece me entender. Quando chegarmos ao destino, Tome cuidado e fique longe do perigo, tá? Hum... Calma, Weld. Pronto. Lobos. Por que tinha que ser lobos? Pronto? Oi! Vem! 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 Feras tuas! Vem, Atira! Não podemos demorar! É, é, vim, Kubot! Vou fazer o que tiver que fazer. Mas o que quero são as relíquias. Por agora, Fretilof é apenas uma rota. Vamo, mocinha. Presta o espaço aí! Não dá pra entrar aí. Vamo, mocinha! Vamo, mocinha! Tira, já chegamos? Que lugar é este? É aqui que procuram relíquias? Acha que Frithjof está aqui? Hora de descobrir. Espere aqui. Beleza, mano. Vamos lá. Bom, eu ouvi eles falando de relíquia, né? Não tenho medo do Flood. Traga-o no aqui. Eu vou pegar eles. Puta, que merda. Esquece. Piranha sem vergonha. Simala. Aquela simelina. Ela prefere arrancar seu saco e cortar sua garganta a olhar pra você, Valmone. Chave. Aquela não pode apoderar ser na cela. Eu não ligo. Essa deve ser a chave na cela de Frithjof. Eu não ligo. Tá, mas onde é a cela? Dê uma olhada, Chonin. Deve ser aqui, né? Pelo que fizeram comigo, Huldar! Frithjof. Quem quer saber? Vamos, Locão. Quieto, Frithjof. E tome cuidado com onde pisa. Nossa! Tem que levar ele até a menina. Tem outras medidas? Não sei. Não morra. Falar é fácil. Não, cara. Pega o maluco, Kalil. Pega o maluco. Caminho livre, Frithjof. Eu vou ter que acreditar em você. Bora. Pelo jeito, deu bom. Não morra. Falar é fácil. Sério, mano? O caminho livre, Frithjof. Eu vou ter que acreditar em você. Eu vou ter que acreditar em você. Frithjof. Eu vou ter que acreditar em você. Tira? Graças às estrelas, está a salvo. Estou bem, eu estou bem. Apesar de tudo. Esse ser aqui te libertou também? Chega de conversa. Cadê a relíquia? Você não fica de papinho, né? Não é tudo que anões falam? Nada mal. Só não se anime demais. A relíquia que encontrei está com os Muspelitas. Acho que a levaram para o castelo. E o que é? Bem que queria saber. Assim que eu arranquei do chão, teve uma explosão de luz branca intensa. Foi a última coisa que vê. Não é isso que quero saber. O que ela faz? Além de cegar anões inocentes? Não sei. Acho que nem os Muspelitas sabiam. Por isso que a levaram para o desgraçado do erudito naquele palácio. O palácio é uma fortaleza Muspelita, imagino. Você é perspicaz. Ivaldi trabalhou lá há muito tempo. Einar está no lugar dele agora, miserável. É ele quem está com a relíquia. Einar. Peticiona, Einar. Einar é um traidor. Um anão a serviço dos Muspelitas. Então não acredite em nada do que ele disser. Se tiver a chance, mate-o. Eu decido quem vive e quem morre. Einar, o cantor? Onde fica o palácio? Se ainda estivermos no local de escavação, acho que dá para vê-lo ao sul. Um lugarzinho modesto em cima de uma grande rocha. Um lugarzinho modesto mesmo. Muito bem. Vou pegar a relíquia para mim. O que vai fazer agora? Não é da sua conta, se é ninguém. Se eu descobrir que mentiu para o senhor de Asgard, vai se ver comigo. Você? Você é... Minha nossa. Bom, olhe... Eu não tenho nada a esconder. Nós vamos até o abrigo, para ver Goomborg. Tudo bem. Se estiver falando a verdade, não vamos ter que nos ver de novo. Beleza. Encontramos o frigorch. E agora a gente vai ter que... Nossa, velho. Vamos ter que ir lá. É. É longe. É longe. Bom, galera. É isso aí. Nós vamos ficando por aqui no vídeo de hoje. Eu quero agradecer cada um de vocês que acompanharam. Muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho, pela força, por estarem comigo nessa série. Pô, eu queria muito fazer essa série com vocês. Está dando bom. Está sendo legal. Eu espero que vocês continuem acompanhando também. E não se esqueçam de comentar, beleza? Pô, Calil. Está tudo legal. Ou precisa mudar alguma coisa. A gente muda. Vai de vocês, tá bom? Vocês é que mandam em tudo aqui. Beleza, galera? Vamos ficando por aqui. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau.